Ouro para o Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Ouro para o Brasil! Ouro. Quanto já não ganhamos? Mas o ouro nessas Olimpíadas será diferente. Eu não sei exatamente quantas medalhas de ouro do Brasil eu já transmiti. Mas acho que nessa Olimpíada talvez tenha um valor de conquista um pouco maior por todas as dificuldades e por tudo que o mundo ainda está vivendo, e ainda está sofrendo com essa pandemia. Esse adiamento certamente mexeu emocionalmente com todos. Como é que vai ser? Como não vai ser? Vai ter torcida? Não vai ter? Os atletas vão estar à vontade? Não vão estar? É um desafio grande. Essa, sem dúvida, é a Olimpíada da superação. Acho que para os atletas, para o mundo. Um mundo que passa por um sofrimento, que passa por uma angústia muito grande. Vai ser uma Olimpíada de histórias, não vai ser uma Olimpíada de medalhas. Ninguém está esperando o recorde. Os atletas treinaram em casa. Eu me lembro bem das meninas do nado sincronizado, treinando cada uma na sua sala de casa, conectadas, tentando fazer ali os movimentos. Subindo e descendo a escada, subindo e descendo a cadeira, só para manter a forma física. Utensílios de casa, mesa, cadeira aí, pega aqui, pega ali. Alguns até brincando com os filhos para manter a parte física. Numa sacada. Quantos atletas a gente não viu treinando em sacadas, né? Acho que ali está representado não só o teu esporte, mas todo o amor e toda a paixão que a gente tem pelo nosso país. Essa coisa de assistir a Olimpíada, acho que vai passar muito isso para o nosso povo brasileiro que está aí sofrendo bastante. Acho que vai passar essa coisa assim. Não desista, sabe? Vai em frente. Olha o que eles estão fazendo com pouca estrutura. Você pode também. Que eles saiam com a sensação de dever cumprido, porque eles vão ter sempre a nossa torcida. Eu tenho aqui no meu coração, se puder narrar uma medalha de ouro nesses Jogos de Tóquio, com tudo o que está acontecendo, vai ser muito especial. Olimpíadas de Tóquio Despertando o melhor de nós.